Música A sessão ordinária desta quinta-feira, dia 26, iniciou com a presença de Dalmo Vieira Filho, superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele foi convidado para prestar esclarecimento sobre o tombamento histórico do bairro Rio da Luz. Dalmo informou que o tombamento não irá impedir a venda, hipoteca ou aluguel das áreas tombadas. Ele também contou que a ausência do IFAM ocasionou problemas e lacunas no bairro, como ocupação sem acompanhamento, mas que o Instituto está estudando ações para reverter este quadro. O presidente da Câmara, Demar Brasvin, interquestionou a falta de investimentos por parte do IFAM no bairro Rio da Luz. Ele alega que os moradores terão prejuízos com o tombamento e que irá buscar formas de reverter a decisão. Dalmo afirmou que é necessário proteger estas áreas como forma de legado, mantendo as particularidades de cada região e protegendo o patrimônio rural. Ele falou que lutar contra o tombamento é um processo complexo. O tombamento de Rio da Luz, de maneira nenhuma, é a fada, aquela região, à pobreza, à estagnação. O tombamento de Rio da Luz se destina a fazer de Rio da Luz uma área nobre da cidade, uma das áreas especiais de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina e do Brasil. Não é incomum que, num primeiro momento, o tombamento ou gere incompreensão, ou gere uma sensação, poxa, mas agora a coisa não é mais minha, agora tem mais um órgão que vai opinar sobre o território. Mas o que é generalizado é que, passado esse momento, inevitavelmente as áreas tombadas se valorizam. E, nesse sentido, é fundamental. Nós estamos aqui entre representantes públicos. Qual é o lugar que nós queremos, como é que nós queremos organizar o território em que nós vivemos? Permitindo que ele seja todo ocupado por lotes, não sei, de 350, de 400, de 300 metros? Qualquer planejamento, qualquer visão para o futuro exige setorizações, exige que aqui nós vamos crescer, aqui nós vamos preservar. Esse equilíbrio precisa ser dado. Assim como a sensibilidade para buscar os interesses específicos que possam ser atingidos e resolver as demandas também existe. Durante a ordem do dia, o suplente Vilmar de Lagnolo sugeriu a instalação de um quebra-sol no terminal urbano de ônibus. Segundo ele, o telhado elevado acaba expondo as pessoas ao sol e à chuva. José Osório de Ávila pediu que fosse retirado da pauta de votação o veto ao projeto de autoria do vereador Ademar Brasvinter, que obriga a instalação de temporizadores em todos os semáforos da cidade. O projeto foi vetado pela Prefeitura por contrariar a lei que proíbe o envio de projetos de autoria do Legislativo que geram custos para o Executivo. Antes de ser retirado da pauta, Natália Petri, Jaime Neguerbon e Francisco Alves apoiaram a derrubada do veto. Eu acredito que o município de Jaraguá do Sul possa gradativamente implantar os temporizadores. E vou mais longe, senhor presidente, semana passada eu fui chamada lá na empresa Canarinho, onde os motoristas estão bastante preocupados com as suas situações, uma vez que eles também levantam essa questão, eles colocaram o seguinte, que semanalmente eles pagam de duas a três multas, porque quando passam no sinal está verde, aí para o trânsito, aí o ônibus fica uma parte em cima do sinal, e eles não conseguem precisar qual é o tempo que o sinal vai levar para fechar, e eles passam, e aí acaba o trânsito parando e eles levam multas. Na palavra livre, Natália Petri disse estar triste com a situação vivida pelos professores estaduais que iniciaram nova greve. Falta muito ainda para os professores serem valorizados, ou melhor, falta tudo. E esta política não é uma política que deve ser apenas do estado de Santa Catarina. Precisa haver uma política nacional de valorização dos professores, porque é ridículo a gente ouvir falar que nunca o professor ganhou tão bem quando o piso está em R$ 1.400. Vilmar de Lagnolo aproveitou o espaço para se despedir da função de vereador. Na próxima sessão, Justino da Luz, que esteve afastado para tratamento de saúde, deve voltar a ocupar uma cadeira na Câmara. Vilmar também criticou o Executivo por não realizar grande parte das indicações aprovadas pelos vereadores. Não adianta nós ficarmos aqui fazendo indicações em cima de indicações em cima de indicações e não se toma partido, não se faz nada. É obra simples, gente. Tem obra simples como pintura de faixa que eu pedi em 2009 e não foi feito. Então, assim, eu acho que há de se rever essa questão de indicações. O Executivo acho que teria que dar um pouco mais de atenção para o Legislativo no que se refere às indicações. Na próxima terça-feira, dia 1º de maio, não haverá sessão por causa do feriado dos trabalhadores. Os vereadores se reúnem novamente na quinta-feira, dia 3 de maio, e você pode acompanhar aqui no plenário ou ao vivo pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho